Aí ele vai se corrigir, aí ele vai entender que ele não pode fazer o mal para ninguém, que ele não pode explorar, que ele não pode matar, não é? Então ele tem que passar pelas situações de dificuldade para ele entender. Então essa é a pena de Italião aplicada por Deus. Aí sim, Deus pune não com a morte, mas sim com a vida, dando ao Espírito a oportunidade de passar pelas dores e sofrimentos para que possa resgatar. A criatura reencarna para se corrigir, para ser tratada e convertida pelos bons e pelos justos, capazes de lhe mostrar o valor da vida e não o preço da morte. Esse é o objetivo. Um Espírito reencarna para resgatar. Então não tem que ser mostrado a ele o preço da morte, e sim o valor da vida, para que ele possa aprender. É a atitude do Pai Celestial que, concedendo oportunidade de recuperação, aplica a pena de correção e nunca a pena de destruição. Procura-se solução para a pena de morte, com a pena de morte, para acabar com a criminalidade e não se leve em consideração um elemento que, sem o qual, o crime é e será sempre efeito e não a causa. Jamais será erradicado se não formos educados. A educação, e quando se fala em educação, estamos falando de educação moral, é a arte que consiste em formar o caráter. Aquela que cria hábitos, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Isso é fragmento lá daquele comentário de Kardec da Lei do Trabalho, que nós também citamos aqui na semana passada. Só isso pode resolver o problema. Não tem outra coisa. Não tem crime, não tem grade, não tem pena de morte, não tem nada. As pessoas precisam entender que não podem fazer isso. E não é trancafiando a criatura dentro de um presídio e deixando que ele fique ocioso lá, se doutorando com outros criminosos, que a gente vai conseguir alguma coisa de bom. Tem que se dar a oportunidade deles trabalharem, prover o próprio sustento, que o Estado também não precisa fazer isso, eles podem fazer. Mas, para isso, precisa-se investir, não em penitenciários no sistema prisional, e sim em escolas. Escolas para eles, que possam oferecer a eles as condições de trabalho, de aquisição de conhecimentos, porque eles possam aprender. Ninguém que não sabe pode fazer alguma coisa. Mesmo que queira. Querer não é poder. Querer só é poder quando existe o saber. Quem sabe pode, quem não sabe não pode ainda que queira. Não sou eu que falo isso, não. Quem dera, é Santo Agostinho que falou isso. Procura-se, então, a solução no campo errado, e não está certo, né? A propósito disso, Guerra Junqueiro, grande poeta, deixou esse poema lindo aqui para a gente. Acendem-se na rua, à noite, os candeiros. Coloca-se um gendarme à porta dos banqueiros. Gendarme é um guarda, né? A porta dos banqueiros. A polícia fareja os becos e as vielas. Dobram-se as precauções. Dobram-se as sentinelas. E, apesar disso, apesar de tudo, há feras pela rua. O vício não acaba, o roubo continua. E é cada vez maior a criminalidade. Pois bem, iluminai por dentro a sociedade. Ponde o trabalho e a honra onde estiver a esmola. Uni o amor ao berço e uni o berço à escola. acendei uma luz em cada coração. Isso resolve. E isso acaba com a criminalidade. Isso impede que as pessoas sejam mandadas para corredor da morte, para penitenciárias. Só isso pode resolver. Mas aí, a gente sabe que tem que ser com o apoio de todos, né? Mas a gente sabe que as pessoas jamais vão meter a mão no bolso para tirar um real que seja para ajudar um sistema de correção, né? E ela fala assim, acaso serei tutor de meu irmão? Sabe quem disse essa frase? Acaso serei tutor de meu irmão? Foi Caim. Que matou a perra. E a gente fala isso até hoje. Acaso serei tutor de meu irmão? Ele que se dane. Cada um por si e o resto que se dane, né? Antes era cada um por si e Deus por todos. Agora é cada um por si e o resto que se dane. Como que a gente está progredindo? Ah, tá. Está progredindo. Devagarinho, mas tá. Então repetem com Caim multidões que fazem do próprio bem-estar a prioridade fundamental sem se importarem com os prejuízos causados ou semelhantes com suas omissões ou ações. A hora que chega uma verba pra uma escola pra uma prefeitura agora a nossa, né? Deve estar recebendo bastante e que essa verba não se aplica ao que deve ser aplicado que se superfaturam coisas né? nessa hora ninguém pensa que estão também cometendo crimes crimes muito grandes não estão tirando a vida diretamente mas estão roubando a oportunidade de vida de muitos mas não se pensa nisso então quando a gente começa a querer muito ah, tem que matar mesmo tem que matar só matando que resolve vamos pensar nas nossas atitudes diante da sociedade né? O que nós estamos fazendo pra ajudar? Será que se fosse um filho nosso lá a gente estaria pensando assim? Ou estaríamos clamando perdão do governo? Né? Ou acusando a sociedade de não ter dado oportunidade a ele? Pois é é o tal do espinho na carne só quando ele espeta na nossa carne é que a gente vê a doutrina espírita desfaz esse engano demonstrando que compondo a imensa família humana estamos interligados de tal forma na trama da evolução que não haverá felicidade perfeita no mundo enquanto houver gente sofrendo privações e angústias não é? Não adianta isso que aconteceu em Friburgo a gente já falou e o que está acontecendo lá no Japão e em outros lugares está lá também o Paraná com problemas está espalhado no mundo né? está espalhado no mundo os problemas estão todos aí né? e ebulição quem consegue ficar feliz né? quem consegue é... dormir calmo e tranquilo não dá a gente fica pensando e a gente pede ajuda a gente ora pede socorro aos espíritos eles estão socorrendo claro que eles estão mas não há não há condição da gente ser feliz sabendo que tem culturas sofrendo que tem outras outros estados outros irmãos em dificuldade não dá pra ser feliz então cada um tem que dar a sua parcela de alguma forma a miséria moral e física que aflige milhões repercute em nosso psiquismo sustentando ansiedade e desajustes intermináveis a mobilização dos recursos que detemos de ordem material social cultural espiritual em favor dos companheiros de jornada terrestre é de fundamental importância cada um tem sempre um pouquinho pra oferecer ninguém é desprovido de bens não estou falando de bens materiais isso é o de menos isso é fácil aqui em Friburgo chegou chegaram né? caminhões e mais caminhões abarrotando os lugares a minha a minha a cunhada né? do meu irmão estava na frente da casa de São Francisco de Paulo quando chegou um caminhão abarrotado um caminhão cheio a madre dispensou disse que não tinha mais lugar pra botar nada então recursos materiais é mais fácil de conseguir mais a ajuda moral o carinho a atenção isso é muito difícil e numa hora dessa também é extremamente importante claro que a gente tem que dar o pão primeiro pra matar a fome mas não é só isso né? o apóstolo João enfatiza em sua primeira epístola assim ora se alguém possuir bens deste mundo e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração como poderá permanecer nele o amor de Deus? a reforma social em todo o sentido e sob todos os aspectos será a soma das reformas individuais ou não passará de utopia com certeza quem quem compõe a sociedade? somos nós nós que a compomos nós somos nós formamos a sociedade né? essa se processa nos seres conscientes e responsáveis mediante a renovação íntima constante e progressiva semelhante fenômeno denomina-se educação a vida tem uma finalidade clara e positiva que é a evolução esse é o objetivo da vida e só se evolui através do bem não tem outro caminho também a obra de redenção é obra de educação não é pena de morte é educação é isso que se tem que dar mas é aquela história não é só aquela educação da escola é aquela que começa dentro lá é a educação moral a escola tem o tem a obrigação de instruir é educar ela faz as duas coisas a instrução é a informação a educação é o desenvolvimento moral agora professor realmente ele sempre fez e vai continuar fazendo trabalho voluntário porque o que ele recebe é uma ajuda de custo ele não tem salário ele não tem salário aquilo não pode ser chamado de salário eu estava vendo na televisão achei graça porque foi um rapaz no jornal InterTV falar dos concursos públicos que estão aí recebendo já inscrições que já foram autorizados aí tinha lá TRT salário de 4 a 5 mil não precisa de curso universitário aí tinha um outro lá que eu esqueci o nome que ele anunciou na hora aquele outro precisava de curso universitário e tinha um salário de 5 a 6 mil professor 750 ele riu ele riu na hora ele não aguentou ele mesmo que deu a notícia é ali que eu acho que ele se tocou aí o repórter falou assim mas que diferença então não é salário é ajuda de custo então quem entra para esse apostolado aí sabe que vai fazer trabalho voluntário para a vida toda ele recebe uma ajuda que não dá nem para ele pagar a condição dele às vezes dependendo do lugar que ele vai e tem feito a parte quer dizer é um profissional que o bem ou mal está lá tentando fazer alguma coisa porque ele está na área da educação ele está na área da instrução se ele não consegue instruir porque muitas vezes nem ele é porque com um salário desse não dá para ele se atualizar pelo menos em educação ele dá porque a gente tem pena a gente não aguenta ver um adolescente um jovem mal encaminhado a gente vê em cada um deles o filho que a gente tem em casa então é uma profissão nobre é mas não é não recebe só uma ajudinha de custo o professor Aurélio define educação assim ato ou efeito de educar e educar-se processo de desenvolvimento da capacidade física intelectual e moral da criança e do ser humano em geral visando a sua maior integração individual e social aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas conhecimento e prática dos usos de sociedade civilidade delicadeza polidez e cortesia está lá podem chegar em casa e pegar lá o Aurélio que está escrito isso lá se a gente for analisar cada coisa e a abrangência dessa palavra educação a gente vai ver que só ela resolve o problema da criminalidade educação é obra individualizada processando-se conscientemente com a cooperação do próprio indivíduo ele tem que querer se ele não quiser ele não vai conseguir ele precisa querer quer dizer toda a informação deve ser oferecida a todos tudo agora resta saber se a pessoa quer receber porque se ela não quiser é a obra individualizada ninguém vai fazer o outro aprender aquilo que ele não quer é o homem nesse processo de educação é o homem se adequando a lei universal com a sua aquiescência mesma então ele tem que querer na sublime aspiração de colaborar com Deus no aperfeiçoamento pessoal através do que se denomina auto-educação é o seguinte